MÚSICA Se você não tá entendendo nada, mano, fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai entender Não sei se você vai curtir, eu achei um pouco bizarro essa melhoria, essa novidade É o que vai aí, pelo menos eu que sou acostumado com consoles, eu não estou acostumado a ver nesse tipo de estilo Mas fica ligado aí que eu vou explicar pra vocês, fechou? Mas lembrando aí, rapaziada, antes de começar o vídeo, clica no gostei aqui abaixo Se inscreve, clica no canal pra não perder nenhuma novidade Nem nenhuma informação do que temos pra trazer aí futuramente sobre o E-Football, sobre o FL e a E-FC Se você vai acompanhar as novidades aqui no canal E sem perder tempo, rapaziada, vamos lá pro vídeo Lembrando aí também, quem quiser comprar uma peita de respeito, assim como essa do São Paulo aqui Outras que eu tenho também, que eu uso aqui nos vídeos Entra aqui no primeiro link aqui na descrição, no Instagram da Trajados Imports Lá vocês vão conseguir comprar camisas na melhor qualidade do mercado, tá? E no melhor preço também, fechou? Então estamos com essa parceria 100% confiável Fala aqui pra uma nova que você vai conseguir aquele desconto maneiro, fechou? Então vai lá, chama eles lá, que é qualidade garantida, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos aqui falar sobre o E-Football 2054 Porque, cara, tivemos um anúncio de uma novidade Na verdade, é um anúncio para o Itacorami Mas uma novidade Que, cara, eu considero um pouco estranho, né, mano? Eu considero um pouco estranho porque Eu acho, nunca vi um jogo de futebol funcionar dessa forma Que diz sobre os overs dos jogadores, né, cara? Que diz sobre os overs dos jogadores É um conteúdo, é claro, pro Dream Team, como já era de se imaginar E talvez também pros modos online Pros modos normais Porque vocês estão acostumados a sempre ver os overs dos jogadores Não só no PES, nem no E-Football Mas sempre foi assim De 0 a 100 e tudo mais E sempre tivemos essa semelhança Entre o FIFA e entre o PES, né, cara? Quanto aos overs Só que um jogo, é claro Cada jogo, cada empresa faz os seus overs É como eles acham justos Mas sempre tem aquela proximidade ali Ah, o melhor jogador do jogo é 94, 93 e tudo mais E aparentemente isso vai mudar, né, cara? Aparentemente isso vai mudar E vai ficar da seguinte forma, né, mano? Vai ficar da seguinte forma aqui Vou mostrar pra vocês Tá falando ali o Renan Galvani Que ele ouviu que o efeito da chuva e neve Dei voltar no lançamento do E-Football 2024 Ou seja Esse fútbol 2023 que a gente tem aí Tava seco pra caramba, né, cara? Tava seco pra caramba Não tinha nem clima A gente podia nem ter a opção de escolher o clima no começo, né, cara? Agora a gente pode se basear no máximo Dia e noite Dia e noite, só isso Mas parece sim que o clima da chuva e da neve Dei voltar no E-Football 2024 São climas, né, cara? Climas que sempre tivemos Na verdade o PS por muito tempo não teve a neve Teve um PS recente que chegou com a neve Não sei se formar vocês se eram 20 ou 19 Mas teve a novidade da neve incluída Porém não era executada da melhor forma, né, cara? Porque o campo não ficava sujo de neve Só ao redor e tudo mais Não tinha muito impacto na gameplay Então a galera não tinha curtido muito Mas Agora vamos ver como é que vai chegar Esse efeito de neve Aí ele também se fala que a neve se espalha pelo cabelo de jogador E no uniforme Então talvez a gente possa ter a neve impactando de fato Na gameplay Deixando a gameplay um pouco mais pesada Deixando o gramado todo branco Como é normalmente Não só aos redores, né, cara? Que nem era no PS E eu considero uma novidade legal Ter esse clima, né, cara? Esse clima retornando ao jogo Porque dá uma variedade melhor Principalmente jogando pra quem gosta De fazer uma gameplay um pouco mais realista, né, cara? Ter as opções de jogar na chuva Ter as opções de jogar na neve Eu espero sim A possibilidade de não acontecer Mas eu espero que impacte também na gameplay Pode ser algo só cinematográfico ali Que só aconteça Pra vocês falarem que tá jogando na neve Ou na chuva Não tem porquê Não impactar na gameplay Porque consequentemente Jogo na chuva Não tem como a bola não ficar mais pesada E tudo mais Mas por se tratar de futebol Um jogo que eu não considero nem um pouco Realista, né, cara? Tem essa possibilidade De só ficar a chuva ali caindo E a gameplay ficar exatamente da mesma forma E a outra novidade Essa eu acho que é bizarra, né, cara? Que aparentemente Os over 10 jogadores Do Dream Team Podem chegar até 120 Até 120 Talvez Levando em consideração As evoluções dos jogadores E isso, cara Não é algo que me surpreenda Porque, é claro A Konami tá visando ganhar dinheiro Tá visando quanto mais Conseguir vender cartinhas Upadas Eles mais querem ganhar dinheiro E ter o nível 100 Ali no máximo É algo que realmente limita eles Um pouco De conseguir estar Criando novas cartinhas Pra conseguir estar arrancando Dinheiro dos fãs Por quê? Normalmente ali, por exemplo Um Messi ali Um Neymar Já tinha um overall 92 93 Então já era topado Então tinha um limite de 100 Não tinha como eles Criarem mais cartinhas Então, por exemplo Já vinha uma especial O Neymar normal Já era 92 93 Só vinha uma especial do Neymar Já era 99 Então não tinha como eles Ficarem criando essa variedade Por exemplo Criar outra carta especial do Neymar Que conseguisse ser ainda melhor Do que a 99 Que eles já criaram anteriormente Então, pensando nisso Obviamente Eles decidiram ampliar ainda mais Ou seja Os jogadores normais Vão manter a mesma faixa E os jogadores especiais Que eles vão lançando Podem chegar na faixa Até os 120 É claro Como eu falei pra vocês Pra mim Isso é pra vender cartinha O economista ampliando ainda mais Os overs Pra eles terem mais variedade Pra conseguirem fazer jogadores Ainda mais upados Pra galera ficar ainda mais hypada Já pensou Caramba O Mbappé 120 Vou tentar tirar ele Os Legends O Pelé 120 Então, cara Com certeza Eles estão fazendo com essa Intenção Eles estão fazendo com essa Intenção De estar criando Ainda mais Possibilidades De cartinhas Pra poder estar Quem sabe Ainda mais Não só Vendendo cartinha Mas vocês também Poderem estar Evoluindo seus jogadores Eu não acho Que os jogadores normais Vocês evoluindo Eles cheguem A esse overall Acho que vai ser Os jogadores especiais Que eles vão criando E colocando À disposição No mercado da loja No mercado da loja No mercado do jogo Mas aparentemente É isso, tá rapaziada Eu não tenho muito O que falar mais São essas as novidades Que a gente tinha Pra falar sobre O Info 2.24 Pelo menos no dia de hoje O que for saindo mais Eu vou trazer pra vocês Em vídeos futuros E eu fico no praquê Esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Até a próxima E falou Tchau Tchau